Bom dia! Chegamos com mais um sábado aí na sua casa, na sua companhia, cheio de novidades. O programa tá recheado, graças a Deus. E olha só, nosso convidado de hoje é o psicólogo Adalberto, que vai falar sobre bipolaridade. Você aí de casa conhece alguém que é bipolar? Então vamos saber melhor o que é isso e principalmente como lidar com essas pessoas. O nosso quadro receita uma gelatina funcional. O diferencial dela, a Cláudia já falou sábado passado, ela pode ajudar a pessoa que tem problema de insônia. Olha só, então se você tem problema de insônia, não consegue dormir antes de tentar alguma medicação, vamos tentar fazer essa gelatina funcional. No quadro Tirando as Suas Dúvidas, o doutor Eduardo, da cidade de Arasatuba, vai falar sobre inflante dentário. Quem precisa fazer? Como é esse procedimento? E o doutor Cláudio Bon Giovanni, cardiologista de Presidente Prudente, fala a relação do frio com o infarto. Será que é verdade que no frio aumenta o índice de infarto? Por que isso acontece e como é que a gente pode prevenir? No nosso quadro de atividade física, mais uma sequência do Acro Yoga. Estamos no ar com mais um programa por você. E para iniciar o programa hoje, eu convidei mais uma vez o psicólogo Adalberto, que está aqui conosco, para falar sobre bipolaridade. Bom dia, Adalberto! Bom dia, Maíta! Bom dia a toda a sua audiência e esse público bonito que você tem. Parabéns! E nós já estávamos com saudades de ouvir as suas explicações. É muito bom estar aqui, sempre! Na verdade, nós demos dois temas para o Adalberto, né? Verdade! E você optou por bipolar. Tem alguma explicação? Tem! E eu confesso que em 14 anos de TV, a gente nunca gravou sobre isso. E eu até te falei em off ali, né? Sim! Que essa semana chegou um paciente lá no consultório, meu paciente, e ele trouxe uma pérola. Rachamos de rir com a pérola dele. Ele disse assim, ó, meu cachorro está bipolar. Bipolar. Quando ele falou aquilo, é claro, dei muita risada. Depois, na sequência, veio o seu convite e falei, eu tenho que falar um pouquinho sobre esse tema para evitar confusões. E para a gente entender, né? Exatamente. Bom, então, o que é o transtorno bipolar? O transtorno bipolar, ele atinge homens e mulheres. É um transtorno de alta prevalência, ou seja, de 70 pessoas, uma tem transtorno bipolar, o que traz esse distúrbio para uma série de considerações e importantes alinhamentos, porque é alta essa prevalência. Bom, então assim, na verdade, como é que o indivíduo age, a gente já sabe que possivelmente cada dia ele está de um jeito, mas explica um pouquinho melhor para a gente. isso é uma doença, quando realmente é diagnosticado, porque a gente escuta assim, ah, o fulano é de lua, tá? O fulano é de lua, hoje ele está legal, hoje ele não está. Agora, o fulano é de lua, é um termo tudo bem corriqueiro, e bipolaridade é outra coisa, ou mais ou menos a mesma coisa? Confusão é grande, porque muitas vezes você está tendo pequenas oscilações de humor durante o dia, o que é possível. Tá, isso é um indivíduo que está tendo uma oscilação de humor, tá? Mas tem aquela pessoa que cada dia está de um jeito. Esse é um caso a ser estudado. Ainda vai precisar de alguns critérios para se dizer, inclusive, que isso é um quadro, tá? Pode ser eventos, mas não ser um quadro. Então, a simples alteração de humor, alegria, tristeza durante o dia é normal para todos os seres humanos. Imagine você indo trabalhar e alguém bate no seu carro, impossível você ficar alegre. Então, você vai ter uma alteração de humor que pode durar quase o dia inteiro. E à noite, você pode ir no aniversário e cantar parabéns para você e sair de lá, aliás, deve sair de lá bem. Então, essa alteração são alterações normais. O quadro, o quadro de bipolaridade é uma coisa mais complexa e a gente vai tratando disso que é nesse bate-papo agora. E quando dizer aquela pessoa tem o transtorno bipolar? Características fundamentais. Primeiro, não é um evento que define, são vários eventos. E que eventos? Alteração significativa no humor. Tem que ser significativa para dois níveis. Euforia ou mania, tá? Onde a pessoa tem uma euforia acima do habitual e, às vezes, exagerada, fora do contexto e, às vezes, até inapropriada. Esses itens de euforia... Vou te dar um exemplo. Um paciente meu, há um tempo atrás, já com diagnóstico de bipolaridade, chega no consultório e diz assim, olha, eu quero pagar um ano de terapia. Isso não é o comportamento normal de ninguém. Muito menos dele. Muito menos dele. E, naquele momento, eu percebi que ele estava começando a entrar no quadro de novo de euforia. Porque o quadro bipolar, ele tem o quadro de euforia e, depois, naturalmente, a pessoa vai deprimir. Por isso, bipolaridade. Euforia e, depois, um quadro depressivo. Uma semana depois, esse paciente já tinha gastado, na cidade onde eu atendo, mais de 15 mil reais em coisas supérfluas. Eu quero dizer, um humor exagerado, fora de contexto e que traz graves prejuízos. Desses 15 mil, a família conseguiu ainda recusar, conseguiu ali, judicialmente, inclusive, nove mil reais. Mais cinco mil reais, seis mil reais se perderam nessa coisa do humor dele bipolar. Bom, e assim, a partir de que idade, criança, qualquer um, pode ter esse transtorno? E o principal, que eu gostaria que você também nos explicasse, como é que a gente pode lidar com essas pessoas? Bom, essa idade também é interessante. Em homens, a idade pode se iniciar. Não quer dizer que se inicia, mas é muito comum nos homens se iniciar dos 15 aos 25 anos. Eu já atendi, por exemplo, profissionais de diversas áreas com 21, 22 anos, saindo da faculdade e entrando num quadro bipolar. Homens e mulheres. Mas assim, nos homens, dos 15 aos 25. Das mulheres, geralmente, a partir dos 25 até os 35 anos. O terrível disso é que é uma doença que demora para ser diagnosticada, porque as pessoas demoram para ir procurar a orientação devida. E é uma doença mesmo, como você já disse? E é uma doença que tem que ser tratada, tratamento é longo, é demorado, e sem medicação não tem como tratar um paciente bipolar. E para a gente encerrar, então, dá para falar o que é que leva, o que é que causa? É uma grande incógnita, é uma grande incógnita. Em transtornos mentais, existem pelo menos 8 ou 10 doenças, que se tem no mundo inteiro, mas não se tem causa definitiva. O transtorno bipolar é um deles. Alguns pendem para dizer que é uma questão também hereditária. Nesse caso desse meu paciente, por exemplo, ninguém na família tem. Então, é um caso, sim, pode ser hereditária? Pode, mas ainda não se tem condição de dizer. O que se tem é um quadro que, quando diagnosticado, a pessoa tem que ser medicada para o bem dela e para o grupo onde ela vive. Tem que ser tratado mesmo, né? Tem que ser tratado. Você acabou de falar aqui, no caso... Porque, senão, ela pode cometer suicídio. Lá na frente, quando ela perceber que isso nunca vai parar, ela vai vivendo esse looping, ela pode falar, não aguento mais isso. Sim, porque aí ela vê as besteiras que ela fez na hora do... Como o caso que você citou aqui agora, né? E fora outras coisas aí, que pode ter perda de emprego, né? Coisas perigosas, né, Maíta? Bom, mais uma vez, obrigada pela sua participação. E você já sabe que você vai voltar mais vezes, ok? Eu que agradeço você e toda a sua audiência. É um prazer sempre estar aqui com você. Bom, a gente vai para um breve intervalo. Não sai daí, não. No próximo bloco, você vai saber sobre implante dentário. E também teremos a participação do Dr. Claudio Bonjiovani, cardiologista, que vai falar a relação do frio com o infarto. E a gente só está começando. Não sai daí, não, porque é rapidinho. Estamos de volta e a gente só está começando, hein? Hoje, ainda você vai acompanhar a segunda aula, a segunda sequência do Acro Yoga. Mas hoje, assim, para o pessoal um pouquinho mais avançado. Teremos na nossa receita uma deliciosa gelatina funcional com diferencial. Pode ajudar você que tem problemas de insônia, tá? É só aguardar. Mas agora, vamos tirar aquelas dúvidas, né? Que normalmente são de muitas pessoas. Olha só, a questão do implante dentário. Quando é necessário fazer um implante dentário? E como é esse procedimento? Quem responde é o Dr. Eduardo. Bom dia, Dr. Eduardo. Bom dia, Maíta. Respondendo a pergunta da telespectadora, o que nós temos é o seguinte. Os implantes são hoje considerados uma opção restauradora importante para todos aqueles que, obviamente, perderam dentes. Sejam um dente, sejam vários dentes. E assim, o implante pode substituir o dente perdido e devolver as características estéticas e funcionais para os pacientes. A depender da quantidade de dentes que o paciente perdeu, o procedimento para a colocação dos implantes varia de um nível de complexidade relativamente baixo a um nível maior de complexidade. considerando apenas, como exemplo, a colocação de um implante, é um procedimento feito em apenas uma única sessão na qual é colocado sobre o implante uma coroa provisória. Respeitando-se um tempo necessário para que ocorra o que a gente considera como ósseo integração, que é uma ligação efetiva do implante ao osso, Cumprido esse prazo, cumprida a ósseo integração, o paciente se encontra apto para substituir essa prótese temporária que foi colocada sobre o implante por uma prótese definitiva. E, novamente, a depender da quantidade de implantes que sejam necessários, bem como da complexidade para se reestruturar a região na qual será colocada cada um dos implantes, o procedimento pode ser relativamente rápido ou um pouco mais demorado. Porque a eliminação de dentes leva à reabsorção óssea e um remodelamento da gengiva que recobre o osso. E se isso representa ou envolve uma área estética, obviamente que o procedimento cirúrgico para a colocação do implante deve ser acompanhado de procedimentos periodontais para recompor o contorno, o formato e o volume do tecido gengival, bem como da estrutura óssea que vai receber o implante. Daí a diferença de procedimentos clínicos mais rápidos ou mais demorados a depender da característica clínica do paciente. Obrigada pela participação, um grande abraço. E o Dr. Claudio Bongiovanni, cardiologista de Presidente Prudente, vai falar sobre um assunto realmente interessante para essa época do ano. Olha a pergunta, o frio realmente aumenta o risco de infarto? Por que isso acontece e o que pode ser feito como prevenção? Bom dia, Dr. Claudio. Bom dia, Maíta. Bom dia, seus telespectadores. Obrigado por ter lembrado de mim. Então você fez algumas perguntas para eu te responder. Eu vou ler as perguntas aqui. Três em um você marcou aqui, né? O frio realmente aumenta o risco de infarto? Por que isso acontece e como pode ser feito com prevenção? Então vamos lá. O frio aumenta o risco de infarto? Sim, o frio aumenta o risco de infarto. Isso é estatístico, tá? Isso não é conversa alheia. Já tem dados estatísticos que quanto menor a temperatura em graus Celsius, parece que tem alguns trabalhos mostrando que cada um grau Celsius mais baixo a temperatura aumenta em 7% o risco de evento cardiovascular em um ano. Então o risco aumenta a incidência de infarto agudo. Por que isso acontece? Legal, vamos falar um pouquinho sobre isso. O ser humano é um ser homeotermo. O que é homeotermo? Independente da temperatura externa, a nossa temperatura interna tem que ser mantida em torno de 36, 37 graus. Então para isso, o corpo lança a mão de alguns mecanismos. Então qual que é o primeiro mecanismo? Para você não perder calor, você fecha durante o frio, os vasos da periferia do corpo sofrem uma vasoconstricção. Eles se fecham. Esse fenômeno de vasoconstricção aumenta o trabalho cardíaco. Então quanto mais baixa a temperatura, maior o esforço do coração para manter essa temperatura. Se você já tem um coração previamente doente, o aumento do trabalho cardíaco nesse período pode provocar descompensação de algumas doenças do coração. Acrescido a isso, quando você tem uma temperatura muito baixa, a viscosidade dos líquidos, do sangue, o sangue fica mais viscoso. Ele fica um pouquinho mais grosso na periferia do corpo. Isso também aumenta o trabalho cardíaco. Então para manter a nossa temperatura interna, o coração no frio é mais exigido. Essa maior exigência pode provocar descompensação em pessoas que já são cardiopatas. A pressão arterial se eleva, os batimentos se elevam, os fenômenos de angina e de infarto aumentam nesse período. Quais são as dicas? Primeira dica, você evitar a exposição prolongada ao frio. É óbvio, durante o período de frio, evite caminhar muito no período da manhã ou no período da tarde. E o dia que tiver muito frio, você não vai fazer o seu exercício fixo. Você fica em casa quietinho. Outra coisa importante para o sangue não ficar muito grosso, é você tomar bastante líquido, mesmo sem sede. Então no frio, faça ingestão de líquido, mesmo sem ter sede. E dica para quem é cardiopata e para quem é hipertenso. Está chegando o inverno? Faz uma visita para o seu cardiologista. Vê se a sua pressão está adequadamente controlada, se os seus medicamentos estão bem adequados para você passar bem esses meses de frio. Então é isso. O frio piora, o coração não gosta muito de frio. Piora, aumenta o trabalho cardíaco. As doenças cardíacas descompensam no frio. E se agastar bem, tomar líquido e ser feliz. Um beijão a todos. Obrigado pela presença. Bom trabalho para você. Obrigada mais uma vez pela participação, Dr. Cláudio. A gente vai para um breve intervalo. No próximo bloco, papel e caneta para adotar a nossa receita, que a Cláudia já está aqui preparando tudo. Eu volto já. Don't be his friend. You know you're gonna wake up in his bed in the morning. And if you're under him, you ain't getting over him. I got no rules, I count em. . Estamos de volta para aquele quadro Receita Saudável. Já pode pegar papel e caneta na mão. Bom dia, Cláudia. Bom dia. Tudo bem, Maísa? Obrigada pelo convite novamente. Bom, e hoje a nossa receita é diferente, né? Isso, é a gelatina funcional ansiolítica. Isso que eu achei incrível. Essa gelatina também pode ajudar para quem tem problemas de insônia. Isso, de insônia, ansiedade. Ela ajuda a melhorar a qualidade do sono. Que legal. E também é uma dica muito boa para aquelas crianças agitadas, né? Que geralmente as crianças não tomam chá. Mas uma gelatina já é mais fácil de inserir na alimentação dela. Sim, eu acho que eu vou comer bastante dessa gelatina, para eu ficar mais calminha, entendeu? Bom, passa para a gente os ingredientes, então. Olha, ela é ansiolítica, né? Devido aos fitoquímicos da Marcela do Campo e da Melissa. Onde foi feita uma infusão dessas duas ervas, né? Que daí tem um chá. E a gente também vai usar o suco de maracujá. Tá, então aqui eu tenho o suco de maracujá, da fruta mesmo. Da fruta, natural. E aqui é um chá que você fez com essas duas ervas, é isso? Isso, foi feita uma infusão de 15 minutos com a Marcela do Campo e a Melissa. E isso é essencial? Isso, para ela ser ansiolítica. Tem que ser essas duas ervas, por isso que ela é ansiolítica. Isso, por isso mesmo. E depois tem a Goldberry, né? Que é rica em antioxidante, vitamina C. O ômega 3, né? Que tem na chia. E aqui, né, para as mulheres, né, o colágeno. Que isso vai ajudar na questão da pele, né? É muito interessante. E é fácil achar? Sim, a gente encontra, né? Lá embaixo a gente encontra no armazém natural. Então é super fácil de encontrar. Bom, e para fazer? É fácil, Cláudia? Sim, é muito fácil. Conforme as instruções do fabricante, né, da gelatina, é procurar uma gelatina que tem menor teor de sódio e açúcar. É, porque também a gente falou de todos os ingredientes, não falamos da gelatina, né? Da gelatina, que é o principal, né? E qual que é o sabor? Esse daqui é de maracujá. De maracujá também, tá. Agora, quem tem alergia a corantes artificiais, pode usar o agar-agar, né? No lugar da gelatina, usa uma colher de agar-agar, tá? Então a gente vai colocar o chá, né? No lugar da água. No lugar da água quente, né? Conforme a instrução do fabricante, é 250 ml de água quente e 250 de água fria. Então eu coloco o chá e o suco de maracujá. Isso. Aí a gente coloca a gelatina, aí a gente dissolve, né? Aí a gente coloca também o colágeno, que é uma colher de sopa rasa, e ela é muito simples de fazer. Bem natural, né? Bem natural, tudo natural. Aí a gente coloca o suco de maracujá, né? Na verdade já está praticamente pronta. Sim, então o diferencial é exatamente isso, né? Isso. Nós trocamos a água quente e a água gelada fria pelo chá com essas ervas, né? Que são próprias para acalmar. E pelo suco de maracujá, que também ajuda, né? Isso. E ela é funcional por quê? A gelatina em si, ela não tem nutrientes. Então aqui a gente agregamos nutrientes e os fitoquímicos das plantas. Sim, com certeza. E também, né? Para ela ficar assim mais funcional, colocamos a goji berry, né? Isso é a gosto. E também colocamos a chia. Coloco antes da tacinha, né? Isso, antes. Porque acaba subindo, né? E acaba decorando também. Olha lá. Né? Super fácil. E também assim, quem quer colocar num lugar assim mais prático, né? Também dá para colocar nesses potinhos e colocar na geladeira e vai consumindo ao longo da semana. Adorei a ideia, viu? Adorei. Achei que tem muitos benefícios. Sim, muitos benefícios. Acredito que consiga. Aqui, ó. Agora eu vou provar. Não precisa falar, Paula, para eu pegar pouco. Eu vou pegar assim, sabe? E é ótimo para criança também, né? Uma ótima sobremesa também. E ela é super docinha, natural. Diferente. É, ela é bem diferente. Eu sinto o sabor das ervas. Você sente? Gostou. A melissa, ela é um chá muito gostoso. Também pode substituir a melissa por camomila, né? Por um chá de mulungu, que também esses chás ajudam muito na questão da insônia. Olha só, gente. Por você é tudo, né? Cláudia, mais uma vez obrigada. Imagina. Conto com você mais vezes aqui, ok? Eu que agradeço. Tá bom? Obrigada. E agora a gente vai para aquela sequência do Acro Yoga, hoje um pouquinho mais avançado. Vamos falar? Atividade Física. Oferecimento. Capésio. A favorita do mundo. Instituto César Humberto Salvador. Apoiando ações preventivas em saúde e defesa do cidadão. Bom dia. Estamos aqui para demonstrar um pouquinho do Acro Yoga. Hoje nós vamos mostrar uma sequência de transição das posturas do Acro Yoga. Temos aqui duas duplas. Eles vão praticar um pouquinho e eu vou falando a respeito das sequências. Vamos lá? O Acro Yoga é uma modalidade praticada em duplas, em trios, né? Onde a gente executa acrobacias misturada com o Yoga e a massagem Thai. Eles aqui estão executando algumas posturas, uns asanas do Yoga e fazendo as transições entre elas. No Acro Yoga, os benefícios que a gente trabalha, nós vamos trabalhar bastante alongamento, flexibilidade, a força muscular. Nós ganhamos aqui muita superação de medos, a confiança. A gente precisa se entregar para o parceiro para poder fazer a prática, né? Nós dependemos um do outro nessa prática. Então, a gente trabalha muito isso da entrega, da confiança um com o outro. O espírito de equipe, de participar, de fazer a prática juntos. Trabalho de força muscular é muito importante, muito importante o abdômen, o alinhamento, as invertidas. A gente trabalha bastante o fluxo também, né? De sanguíneo, fluxo cerebral. Fazendo aqui umas sequências de lateralidades. E para encerrar, eles aqui terminaram e a gente consegue fazer também os voos terapêuticos. Que, apesar de parecer tão simples aqui, fazendo, exige bastante do base e do voador. E no final de toda essa prática, a gente faz alguns voos terapêuticos, que são relaxantes. Onde a gente vai soltar toda aquela musculatura que foi trabalhada. Então, aqui, elas vão demonstrar para mim um voo terapêutico onde a gente faz essa massagem do acro-yoga. Que elas estão numa postura invertida, que já favorece o fluxo sanguíneo, o relaxamento. E os bases, com o apoio aqui das mãos nas costas, vão relaxando a musculatura das voadoras. Vão soltando, percebe-se que é um relaxamento profundo. Eles ficam numa posição bastante confortável. E vai sentindo todo esse relaxamento, soltando as tensões da musculatura. Tudo aquilo que foi trabalhado. E aí, para encerrar, eles vão descer. É isso. Viu só? E lembre-se o que a Raquel falou, o que a Liane falou. Qualquer um consegue fazer essas acrobacias. Você precisa simplesmente começar. Gente, parabéns, obrigada pela participação. Eu estava ali só olhando. Elas ainda queriam que eu participasse para fazer, acho que, um passarinho. Eu falei, vamos deixar o passarinho para o outro dia, né, meninas? Fiquem com Deus. Um beijo e até lá. Eu espero por você sábado que vem, aqui na tela do SBT Interior. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho